Música 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 Meu nome é Jony Sojenka, artista Ruben Drangue Matute, de Cuba, Guantánamo, da cidade de Guantánamo, danse de show, de circo de Cuba, danse de barra, machete, espalda. Em Cuba, em Cuba é o show, sou o primeiro bailarín de Cuba, em este tipo de género, se chama Fakir, trabalho um pouco olvidado em Cuba, do circo, mas o circo tem retomado novamente, e eu sou um dos primeiros bailarines que tem Cuba neste momento. Hace dois anos me encontro aqui em Guantánamo, fazendo este tipo de trabalho, para vários países, visitado muitos países em Europa, África, Ásia, América, e hoje por hoje me encontro aqui em Guantánamo, fazendo todo um espectáculo de minha carreira como tal. Não somente faço isso, também faço isso, também faço isso, também me como, me como os cristais. Isto está dentro do mundo, do mundo Fakir, do gênero Fakir. Só faço isso, só um espectáculo nada mais. Mas, bem, vem parte da ritualidade, da parte religiosa, da sincretismo, da santeria, da hechiceria, do folclore como tal. Isto vem dentro do mundo do folclore. E é parte do trabalho da idosigracia do cubano. E eu sou um dos que os represento aqui em este país, como um espectáculo unipersonal. É meu trabalho como tal. E é um regalo que lhe faço a vocês. Também agradecimento. Mas, um segundo, por favor. Um segundo, por favor.